Olá galera que tá assistindo mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje eu quero mostrar pra vocês algo que vai interessar muito a você. Eu preparei um lugar super especial pra gente voltar a gravar os vídeos que vocês tanto estavam esperando, tá? Então eu vou tá mostrando pra vocês. Já postei um vídeo de eu limpando, eu fazendo e agora eu vou mostrar pra vocês outras coisinhas, tá? E eu acho que vai ficar muito bom em questão de iluminação, de ambiente, pra tá preparando os melhores vídeos pra vocês. Eu não queria voltar de qualquer jeito, então espero que vocês recebam de coração os próximos vídeos, tá? Que eu tô fazendo o meu melhor, gente. E graças a Deus, Deus que coloca esse amor no nosso coração, vai sair o meu melhor. Então por favor, já deixa sua curtidinha aqui, ajuda esse canal a crescer, a alcançar mais vidas, tá? E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Deixa o que vocês achou aqui nos comentários, tá? Eu quero a opinião de vocês porque é super importante, tá bom? Então é isso, vamos lá. Bom, aqui está. Aqui é o lugarzinho bem escuro. Vou abrir a janela, né? Essas coiseiras tudo aqui, ó, essa bagunça. Tava tudo aqui espalhado. Eu tive que dar uma mudada aqui no ambiente, né? Peraí, vai ficar melhor depois que eu abri essa janela. Bom, esse aqui é o ambiente onde eu vou gravar aqui nesse pano. Vou tá colocando a cadeirinha aqui, o lugar de colocar o queimador bem aqui, tá? Eu coloquei um refletor bem aqui pra ficar melhor de iluminação. Vou tá colocando outra aqui e outra aqui, bem aqui, ó. Apesar de já ter essa luz. Eu quero bem claro mesmo porque essa é a reclamação de vocês. No dia que tiver de dia, essa janela aqui vai melhorar muito. Tem uma portinha bem aqui, como vocês viram entrar, tá? E esse aqui, ó, é onde a pessoa vai sentar pra gravar. Comprei mais dois refletor. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar mais um aqui e mais outro aqui. Comprei outro tripé, porque aquele lá tava, esse aqui, né? No caso, tá só Deus na misericórdia. Vou tá acabando essa banqueta aqui, ó. Principalmente porque eu tô gravando ela pra ficar alto e melhor na hora de gravar quando for partes altas, tá? E é isso, gente, ó. Tá vendo? Eu lavei aqui no final de semana pra ficar bem bonito, bonitinho o ambiente. Eu sei que não tá perfeito, gente, mas já é um bom começo. A gente tem que dar valor os pequenos detalhes, né? E melhorando com o tempo. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem muito dos vídeos, tá? Olha, eu acho que vai quebrar um galhão, né? Espero que vocês amem a diferença de um vídeo, dos vídeos, esses vídeos que a gente vai começar a gravar agora, né? Diferença dos anteriores. Que vocês estavam reclamando muito de iluminação. Então, é isso. Espero que melhore muito essa parte. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do lugarzinho, tá bom? Vou tá fazendo mais vídeos agora. Vou já começar a postar bem mais vídeos. E outra. Eu mudei de localização a nossa fábrica. Não trabalhamos mais em casa. Deus tem preparado tudo. Colocado cada qual no seu qual. Colocando as coisas no devido lugar, onde tudo tem sua hora certa. Quem acredita tudo tem o tempo determinado, né? Então, Deus separou a minha casa do serviço, né? Se vocês quiserem, eu posso tá gravando lá também. Quem trabalha lá, como tá, gente, tá perfeito lá também. Eu não tenho que reclamar, tá? Um tempo eu tava passando algumas coisas, eu não tava entendendo nada. Mas hoje eu agradeço pelas coisas que eu tenho e que certeiramente foram coisas que eu orei e eu tenho hoje. Então, eu quero agradecer a Deus primeiramente e a vocês, porque é esse amor que Deus me sustenta, eu tô transferindo pra vocês. Então, eu quero abençoar vocês também com esses vídeos, porque Deus deu essa oportunidade pra mim. E é isso. Espero que vocês gostem. Curtam os vídeos da melhor forma. Peguem cada detalhe, tá? Que eu vou tá melhorando a partir de hoje. E é isso. Um beijão e que Deus abençoe cada um de vocês.